Música Osório, o turista que vem para o Douro sempre passa aqui, não é? Sim, aqui é de facto um ponto de passagem, isto é, aqui temos o Rio, não é? Temos a Estrada Nacional, muito famosa também, número 2, ou então os Caminhos de Ferro, por isso... Sim, aqui fazia parte dos Caminhos de Ferro? Sim, isto era um armazém que servia de apoio aos Caminhos de Ferro, que nós adaptamos para o restaurante e que agora, felizmente, todo ele foi requalificado de há uns anos nesta parte. Nós, como se fomos pioneiros, é requalificar este espaço e depois a Câmara fez uma requalificação de todo o espaço e estamos a falar de 1.500 metros quadrados deste edifício belíssimo, com este pé direito magnífico, estas madeiras que ainda são de origem. Sim, e você aqui tem uma boa amostra dos vinhos do Douro, não é? Sim, e eu costumo dizer que temos aqui alguma amostra daquilo que se pode vender no Douro, daquilo que tão bem se faz no Douro. Temos aqui cerca de 750 referências de vinho, na sua grande maioria esmagadora, direi mesmo, vinhos do Douro e Porto, não é? É a nossa região, é aquilo que o turista que nos visita procura e, no fundo, é isso que nós fazemos. É demonstrar, desde o pequeno produtor que tem 2.300 garrafas ou 2.500 em que seu ponto de distribuição, tirando ele próprio, somos nós aqui, até ao grande produtor que faz 5 milhões. De facto, no fundo, é esse o nosso objetivo, é promover aquilo que bom se faz no Douro e são os grandes vinhos do Douro, não é? E, não, no caso do Vinho do Porto, muita gente gosta de procurar safras importantes na vida. Sim, tem muito isso. Há, como é lógico, até nós portugueses, há um desconhecimento grande das diferentes categorias de vinho do Porto. Nós tentamos também traduzir um bocadinho, mostrar isso às pessoas, dar-lhes as diferentes categorias, as diferenças entre os vinhos do Porto e, de facto, é um bocadinho a nossa obrigação também estar a demonstrar às pessoas que há diferentes tipos e para diferentes momentos e para diferentes temperaturas e tudo isso. O Vinho do Porto não é só um copo de vinho, é mais que isso. E depois mostrar um bocadinho a história, como é que custa fazer o Vinho do Porto e, de facto, quando chegamos aos colheitas, que é aquilo que se está a referir, ou aos vintas com indicação de idade, aí sim, temos pessoas que vêm propositadamente porque é um ano, é um ano do casamento, ou um ano do seu nascimento, ou o ano do nascimento de algum filho, uma ocasião especial e aí sim, procuram vinhos do Porto datados com data que lhes diga alguma coisa. E você tem bastante dessa data? Sim, nós temos também algumas coisas, temos algumas datas importantes, há alguns vinhos, alguns vinhos ex-libres que, desde a década de 60, que são importantes, décadas em que foram feitos vinhos fabulosos e depois temos colheitas também mais jovens e temos alguns vintas de nomeada, vintas de 2011, que foi um ano fantástico para o Douro e para os vinhos do Porto, para os vintas em especial e que tiveram grandes pontuações a nível externo e que também temos esses vintas e que, de facto, também são muito procurados. Agora, no caso do vinho sem ser o fortificado, né, no vinho do Douro... Tranquilo. ...que hoje em dia é com pontuações internacionais altíssimas e tudo mais. A partir de quantos euros a pessoa compra um bom vinho do Douro? É assim, eu acho que nós... Isto é uma realidade muito recente, como você falou. De facto, o vinho do Porto, até há uns tempos, já era, de facto, o motor desta região. Dá uns anos esta parte e é uma realidade muito recente. Estamos a falar 25 anos, tirando o Barca Velha ou tirando algum outro ou a Quinta do Coto, é uma realidade muito recente. E estamos a falar de uma realidade e de uma evolução muito grande. O que eu costumo dizer é que já se comprou um vinho com 5, 6 euros. Já ninguém faz vinhos maus nesta região. Só faz vinhos maus, eu costumo dizer que só faz vinhos maus quem quer. Encontramos vinhos bons, com personalidade de 5, 6 euros, e depois encontramos vinhos fantásticos, para 30, 40 euros. Vinhos fabulosos, com estágios, com estágios de pão, gados e madeira. Vinhos muito, muito bons, que comparam com qualquer outra região vinha igual do mundo. E os vinhos fora de série, excepcionais e de colecionador? Por exemplo, você tem o Barca Velha aí? Sim, também temos o Barca Velha, temos também outros vinhos, tipo Valmião, 2007 ou 2011, de facto, vinhos que foram. Mas não queria personificar porque, assim, temos, depois, eu costumo dizer, temos patamares, de facto, nesse patamar temos 5 ou 6 vinhos que, de facto, são fabulosos. São vinhos, como eu disse anteriormente, que podem perfeitamente contrabalançar com qualquer um outro vinho de uma região vinícola muito famosa, quer seja americana, quer seja na Pavela, quer seja em Bordeus, quer seja um ou outra qualquer. E depois temos aqueles vinhos, e, de facto, esses vinhos são mesmo muito bons, e estamos a falar de preços relativamente, relativamente infeliosos àqueles que são praticados noutros países com essa qualidade. Agora, e o restaurante? O restaurante é um sucesso, não é? Sim, sim. Desde 2008, felizmente, tentamos fazer aquilo, um bocadinho, aquilo que se faz, que fizemos neste edifício, que é transformá-lo dando-lhe um toque de modernidade, mesmo entendo a traça, não é? A traça está cá, a traça do edifício, o edifício mantém-se com esta traça original, não é? Que nós vimos com esta beleza que é perfeitamente visível, mas dá-lhe um toque de modernidade. E nem a gastronomia também fizemos isso. Procurámos um bocadinho os sabores, aqueles sabores que eram típicos da região, procurámos um bocadinho os nossos antepassados, mas dá-lhe um toque de modernidade. E acho que isso, uma vez que o espaço é um espaço perfeitamente vocacionado para receber turistas, os turistas que nos visitam, e, de facto, é surpreendente ver que as pessoas entram, gostam, voltam, regressam, mudam de rota, inclusive. Esta semana tive um casal do seu país que disse que ia de Vigo e veio entrar ao Porto para vir ao restaurante de Castelo de Brasco. Isso deixa-nos de orgulho, porque já tinha cá estado. E claro que isso nos deixa de orgulho. São 12 anos, desde 2008, que nós abrimos, não é? São 12 anos de trabalho árduo. São 12 anos que, de facto, nós abrimos numa época de crise, em Portugal e também na Europa e mesmo no mundo, que é o ano de 2008. Mas tem sido um caminho sempre a subir, tem sido progressivo, em termos de qualidade, em termos de clientes. E, de facto, hoje o Castas e Pratos é uma referência, felizmente, e tenho que o dizer, é uma referência mesmo a nível internacional.